Certamente que você a essa altura já deve ter ouvido falar sobre o tão esperado telescópio espacial James Webb. É um projeto ambicioso. Ele tem um espelho com a área de superfície combinada de 25 metros quadrados, o que é cerca de 5 vezes maior que o espelho do Hubble. O começo do desenvolvimento do projeto foi em 1996, com uma data de lançamento original prevista para o ano de 2007. Mas, como sabemos, essa data foi continuamente adiada. No momento em que esse vídeo está sendo produzido, a data de lançamento agendada é para 31 de outubro de 2021. Mas, afinal, por que tantos atrasos? O que está acontecendo com o James Webb? E por que está demorando tanto para ele entrar em operação? Então, é complicado. Literalmente complicado. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo o Arsum Brasil. E juntos vamos entender o porquê de tanto atraso nesse tão esperado lançamento. Em primeiro lugar, vamos ter uma visão geral rápida dessa peça magnífica de engenharia. O James Webb possui 18 segmentos hexagonais feitos de berílio banhado a ouro. Eles se combinam para formar um espelho de 6.5 metros, de longe o maior que já existiu no espaço. E há uma razão muito boa para termos grandes telescópios no espaço. Por lá, não há nenhuma atmosfera para atrapalhar as observações. Nas observações realizadas por telescópios terrestres, é possível ver uma ligeira oscilação na imagem. Essa turbulência ocorre devido a alterações na temperatura da atmosfera, como se você olhasse para uma estrada em um dia quente. Isso sem mencionar toda a poeira e outras partículas presentes, refletindo e refratando a luz que interfere nas observações do telescópio. A tecnologia está constantemente melhorando para neutralizar influências atmosféricas nas observações de telescópios terrestres, mas nada se compara às observações feitas por um telescópio no espaço. Outra grande razão para ter o James Webb no espaço é que ele é um telescópio infravermelho extremamente sensível, e por isso é diferente do Hubble, que só é capaz de imaginar no espectro de luz visível e ultravioleta. Na verdade, o telescópio James Webb é mais parecido com o telescópio Spitzer, outro telescópio espacial, mas com um espelho muito menor, apenas 85 cm de diâmetro. Visto que qualquer objeto quente emite radiação infravermelha, um telescópio terrestre facilmente teria suas leituras contaminadas por objetos próximos e pela atmosfera. Porém no espaço, o James Webb estará protegido do Sol por esse enorme escudo solar, o que significa que os instrumentos científicos permanecem a 220 graus Celsius negativos. Aqui algo para se pensar. Com um telescópio infravermelho tão grande, poderemos olhar para trás no tempo, bilhões de anos no passado, para apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Isso nos dará uma visão sobre a formação do universo como nunca antes. O telescópio James Webb também observará estrelas individuais e até tentará observar exoplanetas, especificamente para tentar ver a composição de suas atmosferas. E isso é possível observando o espectro de luz do planeta enquanto sua estrela-mãe brilha na atmosfera do planeta. Então, qual a razão do constante atraso no lançamento do James Webb? Bem, os maiores atrasos foram causados pelas próprias especificações de design do projeto, por exemplo, os espelhos. Não há muitos veículos de lançamento capazes de abrigar um espelho de 6 metros e meio de largura, então os espelhos tiveram que ser projetados de forma que pudessem ser dobrados para trás durante o lançamento. Isso adiciona uma quantidade enorme de complexidade ao design, já que 18 espelhos hexagonais apontados para um objeto a bilhões de anos-luz de distância requer um perfeito alinhamento, com precisão em escala nanométrica. Como resultado, não apenas os espelhos se dobram depois de lançados, mas cada espelho pode ser controlado individualmente em um grau muito preciso. O outro desafio de design com o espelho seria o peso dele. Usar um espelho semelhante em peso ao do Hubble significaria que o espelho de James Webb seria 10 vezes mais pesado do que agora. Muito pesado para uma nave de lançamento chegar ao seu destino final. Então, os engenheiros usaram um design inovador, um espelho de berilho que é leve, mas também forte, e banhado a ouro para manter sua superfície reflexiva. Incrivelmente, com esse design, cada segmento do espelho pesa apenas 20 kg. Você pode se perguntar então, por que eles não usam sempre berilho? Bem, na verdade, é um metal muito difícil de polir, e os engenheiros precisavam desse espelho polido também em escala nanométrica. E só isso já é um grande fator de dificuldade para o processo de construção do telescópio. O berilho também não é o material mais ideal para refletir a luz infravermelha. Já o ouro é. Você pode olhar para esses espelhos e pensar, oh, uau, quanto ouro há neles? Bem, na verdade, não muito, menos de 3 gramas no total. Como eles conseguiram uma camada tão fina de ouro nesses espelhos? Bem, a técnica que eles usaram é muito engenhosa. O espelho é inserido em uma câmera de vácuo e um pouco de ouro é vaporizado para dentro da câmera. O ouro, nessa forma de vapor, preenche a câmera e se condensa em todas as superfícies, incluindo o próprio espelho. Essa condensação de ouro dá um acabamento extremamente uniforme, algo que não poderia ser realizado por qualquer outro método. Uma das outras especificações principais de design do telescópio espacial James Webb era ser capaz de visualizar centenas de objetos simultaneamente. E isso se dará por meio de algumas inovações revolucionárias inventadas especificamente para o telescópio James Webb. E essa tecnologia continuará a beneficiar muitos outros setores como biotecnologia, medicina e comunicação. Especificamente, é um conjunto de microobturadores que podem medir a intensidade e o espectro de luz de muitos objetos individuais distantes ao mesmo tempo. Embora a tecnologia espectroscópica não seja nova, a capacidade de ver até 100 objetos ao mesmo tempo é. Esse é um exemplo dos dados que coletará. Cada banda é a leitura de espectroscopia de um obturador individual. Cada obturador também é incrível, pois tem apenas a largura de alguns fios de cabelo humanos. Dispositivos mais customizados que tiveram que ser projetados especificamente para esse telescópio foram os sensores infravermelhos da câmera. São os maiores e mais sensíveis detectores infravermelhos de todos os tempos. Haverá três detectores diferentes, cada um para diferentes comprimentos de onda no infravermelho. Eles são muito avançados no sentido de que não pegam apenas uma amostra por pixel, mas várias, o que significa que pode reduzir o ruído e detectar se um raio cósmico atingiu o pixel e o cancelou. Outro problema de design com o qual eles tiveram de lidar foi o excesso de calor. Como mencionei, os telescópios infravermelhos são extremamente sensíveis ao calor, até mesmo ao calor gerado pelo próprio telescópio. Há um radiador projetado para esse lado para permitir que o telescópio irradie qualquer calor que ele mesmo gerar, já que os instrumentos precisam estar frios, a 220 graus Celsius negativos. O MIRI, um dos instrumentos a bordo do James Webb, requer temperaturas ainda mais frias. Só pode operar a 7 Kelvin ou 266 graus Celsius negativos. Isso significa que ele precisa de seu próprio resfriador, que é basicamente um tubo cheio de hélio frio que flui pelo instrumento por uma bomba na parte inferior do telescópio. As bombas são um problema porque elas vibram, então uma bomba de vibração super baixa teve de ser desenvolvida. A maior fonte de calor em nosso sistema solar, o Sol, também precisa ter seu calor neutralizado, e para isso os engenheiros projetaram uma membrana de proteção solar. São cinco camadas ao todo, cada uma mais fina do que a largura de um fio de cabelo humano, e ajudam a manter os espelhos frios e protegidos dos raios solares. Essa membrana significa que enquanto o lado voltado para o Sol pode atingir 100 graus Celsius, os instrumentos do outro lado permanecem em torno dos 220 graus Celsius negativos. Novamente, devido às limitações de lançamento, a membrana começará dobrada e, quando chegar ao espaço, será puxada delicadamente para fora ao longo de vários dias, até que esteja totalmente esticada. A membrana é de fato uma das razões para o atraso mais recente do telescópio. Durante o teste desse processo de implantação, uma das membranas se rasgou, o que significa que os engenheiros tiveram de substituí-la e examinar o design para ter certeza de que isso não aconteceria no dia do lançamento. O grande problema, porém, é que se algo der errado no lançamento, uma vez que esteja no espaço, não há como ser consertado. Portanto, os engenheiros precisam garantir que tudo funcione logo na primeira vez. E com um design tão complicado, há muitas coisas que podem ainda dar errado. Um exemplo de complicação é o processo de lançamento que levará ele à sua localização orbital final, que é justamente o ponto de Lagrange L2, atrás da Terra e além da órbita da Lua. Incrível não? Nenhum outro projeto anterior foi tão ousado antes, e talvez não vejamos nada igual por um bom tempo. O telescópio espacial James Webb está totalmente construído agora, com seu último teste sendo realizado em 11 de maio de 2021, com todos testes feitos minuciosamente em cada um dos seus sistemas para garantir que tudo corra bem no seu lançamento. Porque se essa missão for um sucesso, só com os dados deste incrível telescópio poderemos desvendar muitos dos mistérios do universo. O Hubble já é uma maravilha, mas este será um passo importante para toda a humanidade. Então é isso, o telescópio James Webb explicado. Muito obrigado por assistir! Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos futuros. Quer estar por dentro das novidades de astronomia? Conheça o nosso projeto Giro Astronômico, com lives todos os domingos às 20 horas e com convidados especiais. Quero ajudar o projeto Astrum Brasil? Conheça nossa página na plataforma Apoia-se. Eu vou deixar todos os links na descrição deste vídeo. Quero especialmente agradecer todos os apoiadores oficiais que têm ajudado o canal todos os meses. Muito obrigado e até o próximo vídeo!